A diminuição da mortalidade e o aumento da esperança média de vida contribuem para o incremento da prevalência de pessoas com doenças crónicas e incapacitantes. É necessário responder de forma adequada a este crescimento na procura de cuidados de saúde e, particularmente, por parte das pessoas com doenças incuráveis avançadas e em fase final de vida. Estes doentes vivem situações complexas, têm necessidades específicas, não só relacionadas com o controlo de sintomas como a dor, mas também necessidade de conforto emocional e espiritual. Desde 2004 que o Ministério da Saúde reconhece os cuidados paliativos como um elemento essencial nos cuidados de saúde, vindo a reforçar este interesse com a integração destas equipas na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Nos hospitais predomina um modelo focado no curar, pelo que a assessoria e colaboração com as equipas prestadoras de cuidados deve ser feita por uma equipa especializada em cuidados paliativos, centrando a sua atuação nas necessidades da pessoa, através de uma intervenção estruturada e rigorosa. Com base nesta premissa, foi criada em 2008, no Hospital de Faro, a equipa intra-hospitalar de suporte em cuidados paliativos, que atua no modelo de consultoria e articulação com as unidades de entrenamento deste hospital. A ação desta equipa contribui para a promoção da adequação das terapêuticas e exames complementares às necessidades do utente, gerando uma melhor racionalização dos custos de saúde. Nos últimos anos, cada vez mais, nota-se uma grande necessidade, a nível hospitalar, de dar apoio a determinados doentes, doentes oncológicos e não só, que estão em fase de progressão de doença ou incurável, podem não estar terminais. Nós fazíamos um apoio de consultadoria, portanto, os serviços pedem-nos a nossa colaboração aos doentes que estão internados, desde a ginecologia, a cirurgia, a ortopedia, a urologia e, entre outros serviços, estes, talvez aqueles com mais porcentagem de casos. Os elementos que integram a equipa atuam em tempo parcial e de uma forma multidisciplinar, de modo a cobrir as áreas de maior necessidade dos seus utentes e familiares. A equipa é uma equipa multidisciplinar, com enfermeiros, com psicólogo, com assistente social e tem sido uma mais-valia, penso, para o hospital, onde trabalhamos todos e que nos dedicamos e, principalmente, para os doentes e para o apoio que prestamos à família. Engloba o trabalho de equipa, o trabalho junto ao doente e à sua família e, claro, sempre a articulação com os outros profissionais. São situações altamente complexas e que exigem esta abordagem multidisciplinar, porque o sofrimento não é só a nível físico, mas também emocional e espiritual. Portanto, daí ser necessário ter na equipa o médico, o enfermeiro, o assistente social, a psicóloga. Sendo uma equipa de apoio e consultoria, a sua intervenção tem alguns procedimentos próprios internos, com vista à otimização dos recursos, tanto materiais como humanos. Portanto, é pedido pela parte médica um apoio para a nossa equipa e o apoio pode ser, portanto, para controle sintomático, seja da dor, seja de qualquer sintoma da dispeneia e, portanto, nós somos chamados e vamos, vemos, observamos, falamos com os próprios médicos e os próprios enfermeiros que estão no serviço, eles dão-nos a informação, todo o feedback que às vezes nós precisamos de obter, extra, ao pedido que já foi feito inicial, nessa tal folha inicial de colheita dos dados. E, a seguir, vamos falar com o doente, vamos ver como é que ele está. Depois da nossa observação, é feita, então, toda uma revisão, se possamos assim chamar, uma revisão sistemática da terapêutica que estava instituída. Depois, esse doente fica ligado à nossa equipa e tem visitas diárias até nós conseguirmos dar alta, portanto, acharmos que a situação pela qual nós fomos acionados ficou totalmente controlada. Para além do habitual apoio médico ou de enfermagem, estes utentes beneficiam de apoio social e, em muitos casos, de um forte apoio psicológico que se estenda à própria família. Junto das famílias é estar também apoio para a pessoa conseguir elaborar o luto antecipatório para prevenir um luto patológico. Normalmente, esse apoio é dado mesmo após o falecimento do próprio doente. A família continua a ter um apoio constante. Junto ao doente é elaborar o seu próprio processo de luto, como disse há pouco, e também conseguir que a pessoa consiga um bem-estar enquanto vida. Destaco os seguintes aspectos da minha intervenção. O apoio psicossocial ao doente e à família, baseado numa relação de proximidade, ou seja, numa relação empática. O levantamento da história social do doente e o respectivo registro no processo, elaborado pela equipa multidisciplinar e que integra o diagnóstico social e o plano de intervenção social. O acompanhamento ao doente e família, que implica disponibilidade e que permite atempadamente detectar alguns entraves que se podem colocar à alta hospitalar do doente, evitando desta forma o procuramento alta hospitalar por motivos sociais. Para além da medicação, como enfermeiros temos um papel muito importante em ajudar tanto o doente como a família a adaptar-se da melhor maneira a esta fase da vida. O trabalho em equipa, que é fundamental numa equipa destas, é necessária a colaboração de todos, e não só do enfermeiro, do médico, do assistente superficial, do psicólogo, mas sim todos em conjunto. O trabalho positivo desenvolvido por esta equipa de cuidados paliativos tem sido reconhecido pelos respectivos médicos dos serviços hospitalares que mais recorrem ao seu apoio. A gente se deparava com situações de já não se poder atuar sobre o doente com perspectivas curativas e sentir a necessidade e a carência do acompanhamento do doente a partir do momento em que a sua situação clínica exigia controle sintomático e apoio. O desenvolvimento desta área é fundamental para a humanização de cuidados que é preciso ter. Os doentes estavam muito perdidos nas câmaras hospitalares, estavam a o ocupar muitos dias sem um tratamento eficaz, porque praticamente estavam mais para um apoio de enfermagem ou apoios de humanização do que propriamente para uma terapêutica médica. Temos muitas solicitações e às vezes o tempo não é muito, mas nós tentamos sempre, dentro do possível, com a maior humanização que nos é também possível, de prestar estes cuidados sempre com uma empatia pelo doente e pela família que ali está à nossa frente. Em termos futuros, o Hospital do Faro irá efetuar uma aposta crescente nos cuidados paliativos, que passa pela criação de instalações próprias e dedicadas para este apoio específico, que tem tido um aumento crescente de utentes. E temos assistido a um crescimento ainda que lento em Portugal da criação deste tipo de equipas e de unidades de internamento. E o Hospital do Faro é um exemplo disso, na medida em que se perspectiva para breve a aportura de uma unidade de cuidados paliativos de internamento. Devem ultrapassar a área hospitalar, provavelmente nem estar dentro da área hospitalar, e estar sobretudo fora da área hospitalar, obviamente com uma equipe de contato e de ligação com os doentes que recorrem aos serviços de terapêutica, curativos, de diagnóstico, e depois posteriormente fazer esse equilíbrio de queixas, sintomas, apoio familiar, apoio social. Penso que será extremamente importante também dinamizar a equipa formando-a nesta área, e formar também, a nível do hospital, os clínicos que nela trabalham. Tem-nos ajudado, deve aumentar, deve ser ampliada para melhores resultados e para um bem-estar realmente dos nossos doentes. Equipa intra-hospitalar do suporte em cuidados paliativos do Hospital do Faro. Um passo na diferenciação e humanização dos cuidados de saúde. Legenda Adriana Zanotto